E assim a gente coloca um ponto final no Bom Dia Santa Catarina de hoje. Vamos continuar ligados nessa cobertura da chuva prevista para hoje. Vem aí o Bom Dia Brasil. Desculpa, te derrubi. Muito obrigada pela sua companhia ao longo de quarta-feira. A gente te espera amanhã. Parte o café. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto